Como colocar um texto em colunas usando o Word pelo celular? Eu coloquei um texto aqui, que eu peguei da internet, que é esse conto aqui dos três irmãos. Ele tem aqui diversos parágrafos, como vocês podem ver. E ele está, deixa eu mudar aqui o layout, ele está num formato de uma única coluna, vamos dizer assim. O que é uma única coluna? Ele não tem divisão de colunas aqui nesse documento, são duas páginas e um pouquinho. E eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer para deixar duas ou três colunas da forma que vocês acharem melhor. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer, com o texto já no Word, da forma que eu fiz, ele já está formatado. Aqui eu tenho um título formatado bonitinho, um subtítulo aqui, o título é como colocar um texto em colunas. Foi o título que eu coloquei aqui nesse documento. O subtítulo seria o que está escrito aqui, o conto dos três irmãos. E eu tenho aqui diversos parágrafos, como eu disse. Eles estão formatados aqui, justificados, estão com afastamento aqui na primeira linha. Esse tipo de coisa, esse tipo de formatação, eu já mostrei aí num outro vídeo. Vocês podem dar uma procuradinha aí que tem como que faz isso, tá bom? Para não ficar um vídeo muito longo, eu não vou mostrar isso nesse vídeo. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é apertar aqui o lápis que está aqui em cima para editar esse texto. Aí ele entra aqui no modo de edição. Nesse modo de edição, eu posso selecionar todo o texto. Eu vou mostrar de duas formas. Se eu vier aqui e der um duplo clique, ele marca a palavra onde eu dei um duplo clique em cima. Se eu clicar e selecionar tudo, vejam que ele pegou todo o texto aqui. Eu quero colocar em duas colunas. Do jeito que eu fiz, ele vai colocar tudo o que está selecionado em duas colunas. Depois eu explico por que não é o melhor jeito assim, tá? Eu vou clicar aqui nesse botãozinho do lado, que está mostrando a setinha aí. Aí eu venho aqui no menu, onde está em página inicial. Vou clicar nele e vou entrar em layout. No menu layout, eu tenho essa opção aqui, ó, colunas. Quando eu clico nela, aparece se eu quero uma, duas, três colunas de mesma largura. A uma aqui é o que está no momento. Uma coluna de largura da página inteira. Duas colunas de mesma largura, ó, se eu selecionar. Olha o que ele fez com o texto, ó. Ele transformou em duas colunas. Se eu colocar três, vejam como ficou, ó. Você tem que ver o que você quer e o que fica melhor para o seu texto. Você também pode colocar aqui, a esquerda tem tantos centímetros, a direita tem tantos... Você pode colocar de colunas com larguras diferentes. Eu vou colocar duas de mesma largura, como exemplo, tá? Mas olha, vejam como ficou aqui, ó. Eu vou clicar na esquerda lá em cima, naquele símbolo de cheque, para ele sair da edição, ó. Vejam como ficou o meu texto. As colunas estão legaisinhas. O que não ficou legal, no meu modo de ver, é esse texto aqui em cima, ó. Ele está também na coluna. Eu posso deixar ele na página inteira. Vejam como que eu fiz, ó. Eu selecionei, vou clicar no lápis, vou voltar lá naquele lugar lá, layout, e onde eu tenho colunas, eu vou colocar aqui, ó, uma largura de página inteira. Ele transformou só o que estava selecionado de volta para uma coluna. Tá vendo? Ele fica melhor assim no meu modo de ver. Por quê? Porque no meu modo de ver o layout fica mais bonito, né? Fica o título lá inteiro. Eu posso fazer a mesma coisa com o subtítulo aqui, ó. Se eu selecionar ele, dou um duplo clique, seleciono. Vamos ver como é que fica se eu mudar aqui também esse layout, ó. Coluna, uma. Vejam como que ele ficou, ó. Vou dar um enter aqui, para ficar mais bonitinho. Vejam que aqui ficou meio esquisito, ó. Eu vou... Aqui não ficou legal. Ó, quando eu apaguei, ele tirou o recuo desse parágrafo. Vou selecionar o recuo nesse parágrafo de novo, ó. Volto aqui. Vou selecionar esse parágrafo inteiro. Vou vir aqui em página inicial. Não. É aqui mesmo. Formatação de parágrafo. Recuo especial. Primeira linha. Isso que eu fiz em todos, ó. Já voltei ele do jeito que eu queria. Vamos ver como é que ele ficou, ó. Vejam como ficou legal esse texto, ó. Eu tenho lá o título e o subtítulo aqui embaixo. E as colunas bonitinhas aqui. Do meu texto. Vou clicar aqui no chequezinho. Então, ficaram duas páginas. Em duas colunas. Com o título e subtítulo. Sem separar em colunas também. Ficou na página inteira. Beleza? Vocês entenderam como é que faz isso? É bastante simples. Mas é bastante útil aí quando você quer fazer um texto de uma forma mais apresentável. De uma apresentação em duas colunas. Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Compartilha com pessoas que você acha que podem gostar. Não se esquece de se inscrever no canal. E ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.